Oi, oi, tudo bem com você? Olha eu aqui de novo com mais um vídeo, cumprindo aí o desafio de gravar vídeos todos os dias aqui pro YouTube e ter sol, né? E ignore essa pessoa aqui no fundo, que tá um pouco escondida, mas é porque ele tá mexendo ali no notebook e ele não pode ficar olhando muito pra cá porque ele fez aquela cirurgia refrativa, sabe? E aí ele ficou com sensibilidade à luz forte. Gente, o vídeo de hoje ele vai tá muito legal porque eu tô respondendo uma dúvida que vai levar vocês a uma reflexão muito importante sobre o trabalho de vocês. A pessoa me perguntou assim, uma dúvida, é melhor escolher marcas mais famosas com percentual de lucro mais baixo ou marcas menos famosas com percentual de lucro mais alto, com o objetivo de atrair mais clientes? E eu quero desmembrar essa pergunta pra vocês porque eu tenho um ponto de vista até que um pouco polêmico sobre isso. Quem me perguntou foi Encanto Yasmin. Então é provavelmente consultora de beleza, né? Então vou responder essa pergunta. Vamos lá, gente. Olha só. Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. Não, primeiro eu vou dar minha opinião sobre. Eu acho que você, em questão de você atrair mais clientes, eu acredito muito que você deva trabalhar a sua imagem e o seu posicionamento pra você atrair o cliente pra você. A confiança do cliente deve estar no que você indica, no que você recomenda, no que você fala. O cliente ele precisa ser seu. Ele não pode sair de uma marca. Porque se ele for de uma marca, você fica refém dessa marca. Então quando a gente fala de atrair clientes, eu já começo tendo a opinião de que talvez, eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, mas talvez a marca, ela não vai influenciar tanto assim hoje em dia. Por que que eu tô falando isso? Porque veja bem, se a marca, ela for muito conhecida, se for uma marca que tem, né, que muita gente gosta, que muita gente consome, você vai ter mais concorrentes, você também vai concorrer, inclusive, diretamente com uma marca, e você vai ter concorrente não só na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, mas você também vai ter concorrente na internet. E muito concorrente. Então no final das contas, mesmo você tendo, estando numa marca que é muito conhecida, talvez isso não influencie você conquistar mais ou menos clientes. Porque no final das contas, tudo vai depender mesmo de como você segue com o teu negócio. Então, pra começar, eu acredito que o importante mesmo, o foco de qualquer empreendedora, deve estar não em fazer uma marca crescer, uma marca ganhar mais clientes, e sim, trazer esse cliente pra ela. Pra que ela indique os produtos que ela acha que são melhores, tem maior qualidade. Porque o que que acontece, gente? Ficou refém de marca? Você não consegue sair da marca mais, você não consegue migrar pra outra, mesmo que essa outra tenha uma, de repente, uma qualidade melhor, ou te pague melhor, você não consegue fazer essa migração, porque migrar significará perder clientes. Então, no meu ponto de vista, em questão de atrair clientes, você tem que usar estratégias de marketing pro teu negócio e pra tua imagem. Eu acho que isso que é a forma mais eficiente. Agora, você trabalhar com marcas muito conhecidas, dependendo de onde você mora, dependendo da concorrência que essa marca traz, talvez isso nem impacte, não vai nem pesar tanto assim, se você vai conseguir mais clientes ou menos clientes, ou se essa marca vai ser capaz de ter essa atração de clientes pra você. Outro ponto também, é observar o contexto que você vive, né? As pessoas com as quais você convive e se relaciona. Porque, veja bem, de repente você pega uma marca muito popular, mas onde você frequenta, os lugares que você vai, as pessoas que você conhece, talvez não consumam dessa marca mais popular. Então, sabe que essa coisa da marca ser mais conhecida ou não, isso pode ser relativo na hora que a gente fala de compra? Ou, de repente, você quer uma marca que seja com percentual mais alto, mas aí você tá dentro de um contexto onde as pessoas não vão conseguir consumir dessa marca. Então, a gente tem que olhar o contexto, a gente tem que também observar o mercado, a concorrência, e, principal, quando a gente pensar em atrair clientes, eu deixaria essa coisa de, ah, eu vou trazer uma marca famosa pra eu atrair mais clientes, eu deixaria isso pro final, um recurso final. Eu não tô dizendo que não é um recurso importante, tá, gente? Eu só tô dizendo que eu deixaria isso como recurso final. Primeiro, trabalha a sua imagem, faz o marketing pro teu negócio, pra o teu conhecimento, pro teu posicionamento, e aí sim, só depois, você começa a trabalhar, realmente, com nomes de marca. Porque, infelizmente, principalmente se você for consultora, você fica refém do produto. E aí, o cliente, ele só tá com você porque você vende esse produto. Mas, de repente, se aparecer uma outra pessoa vendendo o mesmo produto por um preço menor, ou se você quiser largar esse cliente e, aliás, largar essa marca e ir pra outra marca, esse cliente vai embora. Então, é isso, tá? Eu espero que tenha ficado claro, foi um vídeo super rápido, mas vale essa reflexão. Eu acho que tá na hora, depois de tudo que aconteceu e que acontece, de absurdo em diversas marcas, eu acredito que tá na hora da consultora começar a pensar, ter a cabeça mesmo de negócio, de empreendedora, e de pensar em se valorizar mais, em se promover, e não ficar dando fama e dando poder, tanto poder, assim, pras marcas que ela trabalha, porque isso pode ser um tirinho no pé, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.